A banda Seu Cuca fez um show no Bar Opinião, onde gravou o seu próximo DVD. Veja agora. A banda Caraca Seu Cuca esteve de volta ao Porto Alegre. Nesse 24 de maio, no Bar Opinião, ocorreu a gravação do seu novo DVD. O show contou com a participação especial de Armandinho e do DJ Rafinha, da Rádio Atlântida. Boa noite, Porto Alegre e Seu Cuca, Danara! Em parceria com o artista gaúcho, a banda tocou músicas famosas como Deixa Ser e Sou Loiro. Além disso, o 7D se reuniu os grandes sucessos da banda, as músicas O Seu Lugar, Quando Acaba e Já Que Você Não Me Quer Mais. Popularizada em 2005 pela trilha sonora da novela Malhação, foram as mais esperadas pelo público. Em entrevista concedida ao Caderno 2, no dia 22 de maio, os integrantes falaram sobre a gravação do novo DVD, sobre o projeto de financiamento coletivo e sobre a importância do Planeta Atlântida em sua carreira. Cara, graças a Deus a gente sempre é muito bem recebido aqui em Porto Alegre, até por isso é um dos motivos. Não só no Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul de uma maneira geral. E essa é uma das maneiras também que a gente escolheu Porto Alegre para representar todo esse carinho. É uma forma de retribuir esse carinho que a gente sempre recebeu aqui no Sul. A gente vai gravar o DVD aqui. Bom, o último CD a gente realmente fez através de financiamento coletivo, realmente aberto, foi realizado pelos fãs. Tem o nome de cada fã e foto de alguns que contribuíram. Isso nos aproximou muito dos fãs. Foi ótimo para a gente. É uma maneira nova de se fazer as coisas, né? Enquanto muitos reclamam que não conseguem, que não tem isso, que tem aquilo, a gente não vê problema. A gente vê a solução e começa a tentar maneiras criativas de realizar as coisas do dentro do nosso tamanho, né? Porque o financiamento coletivo, ele acaba possibilitando você realizar os seus trabalhos do acordo do seu tamanho. Se a banda é grande, ela vai ter um trabalho de maior investimento. Se ela é menor, ela vai ter de melhor investimento. Mas é uma sugestão que a gente dá até para todo mundo investir nisso e fazer. E ser criativo, porque o sol nasce para todos e a gente está nessa vibe. Eu acho que o Planeta, para a gente, é muito importante. A gente começou ali pequenininho e ano passado, esse ano, quer dizer, a gente fez um show maravilhoso lá. A gente até filmou, a gente lançou agora um clipe, que é Deixa Ser, com as filmagens lá. E dá para ver que a galera está muito empolgada, está bem cheio o show. Então o Planeta, para a gente, é uma vitrine, é um festival bacana. Acho que é o maior festival que a gente toca. A gente já tocou em outros festivais também. E é legal ter esse festival aqui no Sul, com bandas bacanas, com público bacana, pessoal prestigiando, rock, reggae nacional. E a gente está incluído nisso, para a gente é maravilhoso. Ajuda muito as pessoas que não conhecem a banda, de repente vão lá para ver outras bandas e acabam vendo o nosso show. E foi assim que a coisa foi crescendo. Seu Kuk é uma galera que eu conheço já há muito tempo, bastante tempo. E é uma rapaziada do Rio, que batalha muito. E por ser independente, eu acho muito mais interessante ainda, porque o nosso país não nos oferece uma sustância, vamos dizer assim, para a gente realizar as coisas. E os caras estão na luta aí, continuam com o trabalho deles. São 15 anos já de carreira. Cinco anos a menos que o Papas da Língua, ou seja, começamos ali na mesma época e tal. Então é importante, cara. Eu acho que as pessoas que estão aí do outro lado, que querem realizar os seus projetos, seja ele qual for, sejam eles, quais forem, acho que tem que atentar para isso, assim, de não ficar esperando que, no caso da música, que uma gravadora vá sem interesse. Não, bicho. Inclusive nós vivemos no mundo moderno, essa coisa da internet, né? Não temos mais aquela condição de dependência tão grande para realizar. Então, pô, viva a independência!